Você não tem... Cadê a Dejane? Você tem Bíblia? Cadê a sua Bíblia? Eu não também, agora que estou... Eu vou trazer... A Luma, como não tem, eu vou dar para a Luma de presente com a Bíblia. Então, Luma, sua primeira Bíblia. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 42, 43 e 44. Mateus 24. Pessoal, como eu falei anteriormente, eu vou tirar a máscara aqui. O pessoal está lá no fundo, tá? Mateus 24. 24, 42, 43 e 44. Versículo 42. 42. Isso. Achou? Então, vamos lá. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor, Jesus, né? Lembre-se disso. Se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando. E não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. É um versículo muito comum. E nós falamos... Eu não costumo pregar sobre o arrebatamento, mas uma moça pediu para mim falar sobre esse tema. E engraçado que eu havia sonhado sobre isso. Aí eu falei, não, olha, só pode ser de Deus, né? Porque ele fala sobre o arrebatamento. Então, talvez a sua versão da Bíblia aí não está exatamente assim, mas é a mesma coisa. Quer ler então? Lê aí para nós. Como é? 41. 42, 43 e 44. Portanto, vigiando. Porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas considerei e considerai isso, porque o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, que viria e acharia que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós a perceber, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. Amém. Eu estava sonhando que, fora aquele sonho que você não sabe se é sonho, eu escutei o Rogério batendo aqui no portão. Sabe quem é o Rogério, né? Escutei o Rogério batendo no portão, aí eu fui olhar no celular, as câmeras, né, que eu sempre olho antes de abrir o portão, aí eu vi que era o Rogério. Aí eu ia abrir o portão. E quando eu ia abrir o portão, aí eu vi um monte de gente correndo. E eu vi ele correndo também. Falei, mas tem gente correndo? Aí eu vi umas notícias passando na televisão. Aí eu fui ver, eu falei, uai, o que que está acontecendo? Aí estava falando, você já ouviu falar em terremoto? Furacão? Tsunami? A gente ouve falar isso aí, né? É normal, não é? A Bíblia fala sobre isso. Mas nós ouvimos e para nós é normal. Só que nessa hora, em todo o mundo estava acontecendo coisas. Não era assim, isolado. Uma aqui, outra ali. No mundo inteiro estava acontecendo. E aqui na rua de casa estava acontecendo. No Brasil estava acontecendo também. E eles estavam correndo de lá para cá. Estavam vindo de lá para cá. Eles estavam correndo e embora. Um monte de gente, assim, ó. Vamos, vamos, aquele desespero de gente correndo, correndo. E aí, eu falei, gente, o que que é isso? Isso não é normal. No mundo inteiro, inclusive na porta da minha casa, não é normal. E aí, de repente, eu saí assim, escutando as músicas, assim, tipo, harpa, flauta, um monte de música, assim, junta. Meio, meio, parecendo lírico, é, um monte de música junto. E vi um monte de gente aqui na rua, assim, vi uns homens bem pintos, assim, no meio. Aí passou um monte de criança, um montão de criança, mas era muito criança. Criança branca, criança morena, criança asiática, um monte de criança. As crianças da África, um montão de criança. E aí, depois das crianças, veio esses homens, esses caras, assim, com homens jovens, umas mulheres. E aí, eu perguntei pra ele, o que que tá acontecendo? Aí, ele falou pra mim, assim, ó. É, Jesus tá voltando. Lembra quando ele avisou que, quando menos esperasse, ele ia voltar? Então, no momento de desgraça, perdão a palavra, mas desgraça, é quando não tá com a graça de Deus, né? Sem a graça. Então, no momento de guerra, no momento de luta, que Jesus voltaria. Como era o momento no mundo inteiro, era a hora que Jesus tava voltando. Porque, aí é justamente o que fala sobre isso. Ele virá numa hora que ninguém sabe. Ninguém sabe. Nós não sabemos. Não sabemos. Pode ser na hora da nossa morte. Pode ser. Você sabe se Jesus vai voltar um segundo antes de você morrer? Quem pode garantir? Ninguém pode garantir. Sabe se vai descer do céu? E assim? Também ninguém sabe. Não tem como saber. O que nós sabemos é o que a Bíblia diz. Que ele virá. Ele virá. Vamos abrir a Bíblia também. Em 1ª Tessal da Licença. 4. E você abre em Apocalipse, Dediane. Apocalipse. O último livro. 1ª Tessal da Licença. Capítulo 4. Apocalipse 22. Eu sigo. 22, 12. Pode. E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão. Tem para destruir a cada um segundo a sua dor. Jesus vai vir, gente. Não tem como negar. Mais uma vez, ele está falando. Eu venho sem demora. E para entregar o galardão do que você fez. Das suas obras. Do seu trabalho. Jesus vai vir? Vai. Isso é um fato irrevogável. E quando ele vir, ele vai trazer o galardão das suas obras. Quais são as suas obras, Dediane? O que você tem feito para a obra de Deus? Perdoado. Ajudado uma pessoa na rua. Compartilhado no WhatsApp. Uma mensagem, uma música. Essa palavra. Esse culto nosso aqui hoje. Compartilhar com as pessoas. Ajudar numa mudança. Sabia? Isso aí faz parte do galardão. Você está ajudando. Você não é filho de Deus? Se eu estou te ajudando, eu estou fazendo a obra de Deus. Tem gente que gosta daquelas obras bonitas, né? Que aparecem, que dá status. Tem umas que dá status. É bonito, né? É muito bom. Muitas pessoas buscam essas obras. Mas não é. A obra de Deus é aquela que está na sua frente. Essa é a obra de Deus. Ou aquela que Deus colocou no seu coração. São duas obras distintas, né? Deus tem uma obra que Ele coloca no seu coração. Que Ele te fala, que Ele te mostra. E a obra de Deus também é aquela que está na sua frente. Tudo que está na sua frente faz parte da obra de Deus. Isso vai fazer parte do seu galardão. Quando Jesus vir, Ele vai pegar um caderninho lá, né? Eu imagino. Não vai ser assim, né, gente? Mas estou dando só um exemplo. Ah, vamos ver o que você fez. Ah, isso. Ah, que legal. Olha. Era de você ter xingado, você não xingou. Isso faz parte. Olha que legal. Nossa, dominou a carne. E colocou o Espírito para vencer. Olha que coisa boa. Isso faz parte. Gente, um dia vai acontecer, gente. Nós precisamos lembrar disso. Nós precisamos lembrar que um dia esse momento vai acontecer. E nós não sabemos. Pode ser agora, hein, né? Pode ser que vocês vão embora e eu morro aqui sozinho. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Nós imaginamos que vai ser daqui a 50 anos. Mas ninguém sabe a hora. Que nós vamos ou que ele vai vir. Também nós não sabemos. Continuando. Primeiro, terça na licença, 4, 16 e 17. E... Dei de ano a Marcos, 13. 4, 16 e 17. 4, 16 e 17. E, ressoada a profeta de Deus, descerá dos céus. E os nomes do Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que quitarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. E entreguam-nos para o encontro do Senhor nos áreas. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E aqui? Viu? Mais uma vez provando que Jesus vai voltar. Mais uma vez provando. Lê de novo para nós, por favor. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ressoada a profeta de Deus, descerá dos céus. E os nomes do Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os bíblos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Entreguam-nos para o encontro do Senhor nos áreas. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Viu só? Observa, gente. A Bíblia é simples. É só um pouquinho de concentração a gente consegue entender a Bíblia. Nós seremos levados para os ares. Não é o que falou aí? Então não vai ficar aqui. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está nas mãos do maligno. A Bíblia diz que todos os demônios estão morando aqui. A Bíblia diz isso. E só não é pior, porque diz que 70% dos anjos estão presos. Mas quando acontecer isso aí, o que vai acontecer, os bichinhos vão sair. E o marquinhos de cá vai sofrer. Marcos capítulo 13, versículo 32. O Fabrício está falando que hoje teve um terremoto na Bahia. Hoje. O Brasil não tem terremoto. O Brasil não tinha terremoto. O Brasil não tinha terremoto. Agora o Brasil já tem terremoto. Uma coisa que não se esperava. Vamos lá. 13 e 32. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Só Deus. Então, se alguém uma hora chegar para você e perguntar alguma coisa em relação a isso aí, a Bíblia está falando. Gente, não debata com as pessoas sobre isso, não. Não faz diferença você ficar querendo provar alguma coisa. Não faz diferença. O que importa é que vai acontecer. Um dia. Vai acontecer. E você tem que se preparar para esse dia. Nós, como cristãos, independente de placa de igreja. E tem alguns que fazem o conselhamento pastoral comigo que são padres. E eu não ligo a placa de igreja. Se o macumbeiro quiser que eu pregue Jesus, eu prego para ele. Eu vou pregar para ele, sim. Porque Jesus pregava para ladrão. Jesus pregava para prostituta. Jesus pregava para mentiroso. Não é? Jesus não pregava para essas pessoas. E por que nós queremos ser diferente? Vamos pregar para a gente bonito? Para a gente rico? Não, você é rica? Não, senta aqui na frente. Senta aqui, ó. Fica aqui. Fica aqui. Vem aqui na frente, ó. Não faz? Fala, receba. Fala assim, mãe, fala, receba. Receba a bênção. E tem gente que faz isso. E Jesus não fazia isso. Continuando. Ela já estava aberta a atenção de licença. 1 Tessalicentes, capítulo 5, versículo 1, 2 e 3. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos despreza. Pois, vós mesmos estais inteirados com decisão de que o Senhor vem como ladrão de morte. E quando o Senhor vem como ladrão de morte faz a insegurança, ele sobrevirá repentina destruição. Como vem as dores de paz. Aqui está para dar a luz. E de nenhum modo escapará. Eu repentina destruição. Foi o que aconteceu no meu sonho. Foi uma repentina destruição no mundo inteiro. E de repente, as pessoas do mundo viam destruição. Mas nós cristãos, a gente não via destruição. A gente via Jesus vindo, os anjos, buscando a gente. Buscando. Todo mundo ia junto. As pessoas ímpias corriam. Porque elas olhavam aquilo e elas viam destruição. Viam terremoto, vinha fogo. Mas nós cristãos, a gente não via isso. Eu olhei e não vi. Eu não vi. Eu vi a felicidade. E nós vivemos assim já. As pessoas do mundo veem as coisas e não veem solução. Não veem esperança. Não veem nada de bom. Só veem coisa ruim. Nós cristãos, nós vemos as coisas. Nós vemos as mesmas coisas. E a gente vê que Deus vai resolver. A gente vê que Deus vai ser o nosso auxílio. A gente vê que tem uma solução. E vai ser da mesma forma como aconteceu no meu sonho. Eu imagino. As pessoas veem uma destruição total. E nós vemos Jesus nos buscando para a glória eterna. Continuando. Mateus 25. Você leu esse? Mateus 25? Não, você leu Marcos, né? 25? 25, 31, 32, 33. Quando vier o Filho do homem, a sua majestade, e todos os anos com ele, então se assuntará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos das ovelhas. E orará as ovelhas, a sua direita, a sua direita, a sua direita, para os cabritos da esquerda. Então tirar o rei aos que estiveram, a sua direita. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. E hoje está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. E era forasteiro e me deste, hóspede, com piedade. Eu estava no que me mexiste. Em pé, em peso e me visitar. Preso e posto de mim. Amém. Então vai acontecer alguma coisa mundial. Falou aí, né? De todos os países. E nesse dia vai separar as ovelhas dos bodes. Dos cabritos. Vai separar o povo de Deus e o povo que não é de Deus. Vai acontecer isso. É inevitável. Está na Bíblia. Tudo que está na Bíblia faz ou já se cumpriu. Ou está bem próximo de se cumprir. A gente sabe disso. Bem próximo. Próximo quando, pastor? Eu não sei. A Bíblia diz que ninguém sabe. Mas está próximo ou está próximo. Está tão próximo que pode ser hoje. Pode ser hoje. O presidente de um país aí, o Macron, não sei se vocês conhecem. Ele já está querendo fazer um acordo mundial da paz. O Macron. E o Papa está apoiando ele, que é a autoridade religiosa. A Bíblia também fala que uma autoridade religiosa vai embraçar o anticristo. Apresentar o anticristo. E o diabo, ele não, é o sofisma, é uma mentira com cara de verdade. Ele fala que vai trazer uma paz mundial, mas quando for, a Bíblia está falando, vai acontecer algo mundial, e nesse dia, Jesus voltará. E, infelizmente, infelizmente, aí vai, entre aspas, né? Quem já era, é. Quem não era, aí é outra história. Nós não vamos entrar hoje. Como que vai ser isso aí? Mas, quem for cristão, se for, por exemplo, não vai ser do jeito do meu sonho, mas se for, por exemplo, desse jeito, as pessoas, quem ficar, vai ver só destruição. E quem for cristão, vai vir, e Deus vai passar levando todo mundo para fora daqui, que a gente acabou de ler, para os céus. Nós não vamos, não vai ficar aqui. As pessoas vão continuar morando aqui, e os demônios vão sair, os demônios fogem, porque agora é só os pequenininhos, só os fracos. É só os mensageiros. A Bíblia fala sobre isso. Mas, uma hora vai acontecer algo mundial, e vai acontecer isso que está se cumprindo, vai se cumprir o que a Dejane acabou, acabou de ler aí, ó. Acabou de ler essa separação. E pode ser por agora. Porque a Bíblia também fala sobre a marca da besta. O que que é? A marca da besta? É o chip? Não fala que é o chip. Fala... A gente deduz que seja o chip, né? Fala uma marca que você coloca ou no braço ou na testa. Que é o 666 que refere-se à besta. Que refere-se ao mundo. Que a besta está no mundo. Que refere-se a abandonar a Deus. A negar a Deus. E isso, não sei se vocês sabem, tem países que já está funcionando isso aí. Não é assim, vai funcionar, não. Já está funcionando. A China, a China, a China não é sempre, né? Todo mundo é igual a tempo. Se eu sabe, você não é algo. Não, na China não é. A China, ela... A China, ela... A China, ela... Agora, ela colocou em prática a lei que não pode ter mais cristãos. Ela já... Há muito tempo, ela já matava cristãos que iam pra lá pregar e tudo mais. Mas agora está em vigor essa lei lá. E pode-se estender pra outros países. É lógico. Quando faz nenhum, pra ir pra outro, tem coisa mais fácil. Eu não lembro aonde que é. Porque eu estudei sobre essa indústria, já faz uns três meses já. Eu acho que a Alemanha, alguma coisa assim. Mas tem, já... E são muitas pessoas... Não é... Não é obrigatório lá. Não é obrigatório. Não é. Mas é uma tendência. É uma tendência mundana. É como você falou. Não é obrigatório agora. Mas uma hora pode ser, né? Mas é uma tendência mundana. Todo mundo faz. Quem tem WhatsApp aqui? É tendência. É uma tendência. No WhatsApp, não sei se vocês sabem, no Facebook, agora... Eu observo as coisas assim, que eu faço. O Face meu me bloqueou. Pra desbloquear o meu Face, apareceu uma mensagem. Eu perguntei todo mundo e ninguém só ouviu responder. Você aceita, concorda com tudo que está escrito na nossa Polícia de Defensidade? Eu falei assim, eu... Porque a gente não tem paciência, né? 50 folhas. Eu baixei lá pra me ler. Na hora que eu abri, sabe que tinha? Nada. Só o título. Como assim? Então, quer dizer que você aceita com qualquer coisa, porque não tem nada escrito lá. O Facebook, gente... é uma coisa que ninguém reparou isso. Mas eu reparei. Vem e espete lá. Você concorda com tudo? Sim ou não? Ah, mas é só um clique, pastor. É só um clique. Mas um clique pode arruinar a sua vida. Transferir meu dinheiro todinho pra conta do Flamengo e tal. Sim ou não? É só um clique. É só um clique. Nós temos que ficar de olhos abertos. Não sei se vocês sabem também. Tem gente que fala que é sobre o 5G, sobre tendência. Na China, você falou, você pode pesquisar na internet, uma projeção que se faz no céu. Já existe essa tecnologia, onde se projetou um dragão. E as pessoas viram isso. Isso é real e já estão fazendo. Mamão, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tem tudo a ver com a volta de Jesus. Pra que ele apareça pra pessoa e fala. Por exemplo, não está escrito na Bíblia isso. Não está escrito. Mas se eles têm a capacidade de fazer uma projeção dessa no céu, eles podem falar o que eles quiserem. E coisa boa não vai ser. Isso você pode ter certeza. Coisa boa não vai ser. Vocês não acham interessante isso? Não é? É um interessante até ruim. Mais ou menos seis meses atrás. Seis meses. Foi novembro do ano passado. Inaugurou um túnel na Suíça. E liga dois países. Você estava na reunião que eu mostrei, não estava? Você estava na reunião, não estava? Esses dias eu procurei, tiraram da internet. Você estava, não estava? Eu mostrei pra todo mundo. Um culto satânico, maçom dos iluminati. Existia isso? Estava lá. Estava. Mostrou. Eu preguei aqui na reunião. Pra todo mundo. Eu fui procurar esses dias. Semana passada, tudo foi na internet. Não achei. Fiquei intrigado. Porque duas horas procurando. Arrancaram tudo. Tiraram, eliminaram da internet. Ele tirou mesmo. É? Eu não pensei que ele tem direito a tirar. Sério? Tirou. Arrancou. O que que esse túnel faz? Esse túnel é uma caixa de Pandora. Estou longe aqui. Escuta. Esse túnel é uma caixa de Pandora. Ao qual está trazendo espírito de outro lugar pra cá. É comprovado. É. Não é assim uma especulação. É comprovar. Não? Parece. E não é assim, gente. E não é daqui 50 anos, não. Já está. Já aconteceu. Na inauguração do túnel, teve o ritual inteiro. É o mundo todo. Mundo todo. Mundo todo. Bem forte. É novembro do ano passado. Eu acredito. Tem. Se você procurar, tem na internet. Tem na internet. E esse do vídeo, eu não achei. Se vocês acharem, vocês me mandam. Eu quero. Mas não é daqui 50 anos, não, gente. Por isso que eu estou falando. Como que pode, né? Aberto ao público. Aberto assim, ó. Autoridades máximas. Máximas do mundo inteiro. As mais autoridades que tinha no mundo inteiro reunidas lá. Será que é uma coincidência? Existe um propósito naquilo ali. Por que que eles estão querendo fazer? É um trem assim que faz, tipo um olho infinito. Tem ritual. Tem pessoal dançando. E aí é gigante. E aí é gigante. Eles fazem toda, assim, é falso. É tal satânico mesmo. É tal, só que eles juntam várias pessoas para fazer o símbolo, sabe? É. Bem visível. É nítido. É o que ela está querendo falar. Não é assim disfarçado. É realmente nítido. Tem um telão gigante que eles passam, tem um telão, mostro. Tem uns demoniados dançando lá. Tudo bem. É nítido, tem a oferecer, tem uns... Ele entra com a cabeça de bode. É. Então, não é que vai acontecer. Já está acontecendo. Está muito. Tem uns católicos que eu converso, que eles não entendem muito sobre isso, mas a igreja católica, apostólica romana, foi inventada 500 anos depois de Cristo. Ela não sempre existiu, não. Ela foi inventada 500 anos. Por quê? Porque o cristianismo crescia. E a igreja não queria que o cristianismo crescia. A igreja que prega sobre Cristo. Então, a igreja falou assim, ó. Eu vou fazer igreja, porque aí fica do jeito que eu quero. 500 anos depois da morte de Jesus Cristo. Isso aí você pode estudar, você vai ver. Padrão para a igreja católica. O Papa, quando morre, levanta outro. Não é padrão? Não é padrão? Nós hoje temos dois Papas. Existem dois Papas. O que está vigente agora e o que abandonou o cargo. Não existe. Nunca teve isso. Nunca teve. Nunca existiu. Nós estamos agora. E esse Papa, se você for ver o cristianismo que ele fala, vai na internet. Você que é católico, vai na internet. Esse Papa, ele fala sobre legalizar o aborto, os homossexuais. Fala que Deus erra. Ele fala que Deus erra. Ele fala explícito. Deus erra. Como uma autoridade religiosa mundial fala umas coisas dessas. Eu não estou mentindo, vocês que estão online aí, pode pesquisar. Não estou mentindo. Porque é tudo acessível. A menos quando... A gente já falou. Às vezes é estranho da internet. Quando é música encarada, sei lá. A verdade é que a gente tem o poder de fazer a gente ver e repetirá-lo. Aí só fica em um luar. E como eu estou falando, gente, isso aqui não é daqui 50 anos. Já está tudo acontecendo. Tudo já está acontecendo. Não vai acontecer. Não sei se vocês sabem, mas já existe máquina. Existem máquinas que, por exemplo, hoje existe e eles já estão funcionando. Aqui é frio. Então aperto um botão, vai fazer calor aqui, 40 graus. O poder já está na mão deles. Tudo já está organizado. Parece que só falta uma pecinha do quebra-cabeça. Só umazinha. Sabe aquele quebra-cabeça? Só falta uma pedrinha? Só uma. Colocou, acabou. Porque o resto, tudinho já tem. Tudinho já tem. Tudinho. Um monte de catástrofe em todo lugar. Mas como a Tatiana falou, e como o meu sonho falou, que não tem nada a ver com isso aí, vai acontecer algo mundial. E quando acontecer, acabou. Aí, meu querido, é ajoelhar. E se você não for para o céu, eu vou. Mas... Ninguém vai ficar. Ninguém vai ficar. Mas se acontecer alguma coisa muito catastrófica, porque o coronavírus, para mim, não foi um acidente. Para mim, foi de propósito. Eu, eu, eu comigo mesmo, acho isso. Não tem nada a ver com Bíblia, com pesquisa. Eu acho que foi propostal. E foi mundial, não foi? Mundial. Então, se acontecer alguma coisa mundial, catastrófica, fica tranquilo. Se você é cristão, para com isso. Quantas vezes eu vejo até pastor, ficando deprimido, está morrendo de gente mais por causa do coronavírus. Senhor da glória, o que vai ser de mim? A igreja não se reúne, e eu tenho que pagar imposto, eu tenho que pagar água, luz, energia. Não é Deus que está cuidando da obra? Então, Deus vai dar um jeito. Não é Deus que está cuidando da sua saúde? Da sua família? Do seu trabalho? Da sua comida? Se é Deus, então, para de desesperar. Muito pelo contrário, tenha esperança em Deus. Porque vai dar tudo certo. Amém? Amém? Amém. Passamos um pouquinho do horário, me desculpem, mas, o Instagram só grava uma hora, já acaba acabando também, não tem muito tempo. Mas, é algo que precisava ser falado, porque Deus fala comigo de muitas formas, uma delas é em sonho, quase todas as minhas grações são o que ele me dá em sonho, eu acordo até de ano e até sábado disso. Desde sempre. É engraçado. E aí, a irmã me ligou hoje, falando sobre isso, até brigou comigo, uma irmã, eu não vou falar o nome, e ela deve estar assistindo também, que eu nunca preguei sobre arrebatamento desse trem, e aí a Deidiane falou sobre isso, e aí a gente falando sobre isso. Mas acho que o que está mais comentando é isso, pastor. É? É. Assim, eu sempre acesse o book online, sabe, e assim, o que mais está se conhecendo... É mesmo? É. Pois é, eu não gosto muito de falar disso, mas, Deus puxou a minha orelha, então, o trem é sério, o trem é sério, gente, o trem é sério, se prepare, se você tem pecado, ajoelha hoje, na sua casa, e peça perdão. Se você tem problemas com alguém, eu sei que é difícil, eu sei que é difícil, gente, é difícil para mim também, eu sei que é difícil não pecar, eu sei que é difícil passar por tribulação, e ficar sorrindo, nossa, mas se você não for cristão, você vai passar por tribulação da mesma forma, e não vai dar certo, não vai dar certo, porque só dá certo com Deus, não tem como negar isso, nem um ímpio pode negar isso, ninguém consegue negar, só dá certo com Deus. A Graciana gostou dos peixinhos até. Então, vamos abrir nossos olhos, nossos ouvidos, que eu não sei, pode ser um dia, pode ser um ano, mas que vai ser na geração dos fidelos, eu acho que não vai não, já tem coisa demais, o cerco já acercou, é só a pedrinha do quebra-cabeça, então vamos ficar de olho, e nós depositarmos nossa esperança em Deus, independente do que for, é isso que eu quero, o sonho, isso aqui, fala sobre isso, quando acontecer alguma coisa, não desespera, não fica desesperado, não fica desesperado, não, não fica, ah, mas isso está difícil para mim, calma, calma, nossa, aconteceu nova pandemia, 10 vezes pior que o coronavírus, fica tranquilo, Deus é Deus, pode ser 50 vezes pior, pode ser mil vezes pior, Jô estava cheio de lepra, e ainda ficou tranquilo, no jeito dele, mas ficou tranquilo, Noé, todo mundo ia, cuspia, os filhos dele provavelmente também fez o mesmo, com certeza, 50 anos, levou 50 anos para construir uma arca, num lugar que não chovia, ah, todo mundo deve ter falado dele, ah, sofreu, sofreu, pensa, um ano, construindo já é muita coisa, 50 anos, é muita coisa, mas, mas veio, Deus disse que viria a chuva, e veio, Deus disse que viria Jesus, e vai vir, vai vir, vamos ficar de olho aberto, vamos dobrar nosso joelho, então a primeira é essa, não desesperar, e a segunda, faça tudo o que você puder, prega, prega, porque tem muita gente precisando, e quando a gente estiver lá no céu assim, não bater aquele arrependimento, você já assistiu aquele finalista de Schindler? Aí o rapaz no finalzinho fala assim, ó, esse anel, 50 vidas, esse carro, 100 vidas, eu podia ter ganhado mais, podia ter comprado mais gente, podia ter salvado mais gente, eu fico pensando, a gente subindo, sabe, aí chega, porque dá um trem, dá umas coisas ruins, a gente subindo assim, a gente subindo, e você falando, gente, acabou, acabou, aí você olha pra baixo, assim, aí você pensa, nossa, eu podia ter pregado aquela pessoa, eu não pregui, aí você olha pro outro lado, assim, todo mundo fugindo, vai ter uma destruição grave, alguma coisa, né, e todo mundo desesperado, e você subindo, e você olhar pra aquela pessoa, e a pessoa se fala, um irmão, um parente seu, nossa, gente, nossa, e você falasse, ó, eu podia, eu podia ter falado pra ela, pelo menos assim, Jesus te ama, nem isso eu falei, nem isso, eu gasto tantas horas no WhatsApp, podia ter gastado meia hora por dia, todos os dias meia hora, talvez 10 pessoas se converteriam, 5 ou uma, que seja, mas aí quando a gente estiver lá, gente, aí acabou, você pode ficar feliz porque você tá indo, mas amargurado porque, você vai saber que você, você vai saber que você podia ter feito com os outros, não fez, então não fique com essa culpa lá não, vamos aproveitar esses últimos momentos do segundo tempo, eu não sei de futebol, quantos minutos que é o futebol mesmo? 45, 55, sei lá, 59 minutos, 59 minutos, tá nos 58 minutos do segundo tempo, prorrogação, que falam, não é? Vai acabar, tá acabando, tá acabando, gente, tá acabando, tá acabando, tá acabando, tá acabando, tá acabando, vamos aproveitar esse tempo nosso, em vez de ficar reclamando da vida, vamos pregar, vamos falar de Jesus, falar de amor, de felicidade, não, mas tá tudo dando errado, mas vamos pregar, vai dar tudo certo, vai dar certo, Deus tá pra gente, não, mas tá todo mundo guspindo na cara, não importa, só faz o seu papel, o resto é de Deus, o Espírito Santo de Deus, nosso papel é pregar, o resto é de Deus, capacitação, força, conversão, arrependimento, o resto é Ele, amém? Vamos ficar de pé e orar? Vai, Senhor, Senhor, vai, Senhor, por essa palavra de hoje, obrigado pela vida, Senhor Alain Garcia de Almeida, que veio nos instruir sobre uma etapa da vida de Jesus, onde Ele viveu, e que nós não temos muitas coisas, relatos, aptidão, falam sobre isso, obrigado a Deus pela palavra que chega ao nosso coração, seja ela por sonho, seja ela através de leitura da Bíblia, seja ela através das orações, seja ela através de pessoas que pregam pra nós no dia a dia, com a vida, com um sorriso, com um abraço, seja ela através das dificuldades que se levantam, porque nós sabemos que o Senhor usa as dificuldades para aprovar a nossa vida, aprovar a nossa fé, então nós te agradecemos por todas as situações, te agradecemos pelo coronavírus que veio, porque através do coronavírus, as pessoas deram mais valor à saúde, as pessoas deram mais valor à família, as pessoas deram mais valor às reuniões da igreja, às congregações, às reuniões do povo de Deus, então nós te agradecemos pelo coronavírus, muitas pessoas reclamam e murmuram, e nós não, nós te agradecemos, grande é o Senhor, aquele que nos deu o coronavírus, obrigado Senhor por isso, em nome de Yau Shuan Hamashia, amém e amém. Amém? Já viram alguém orar agradecendo o coronavírus? Mas a Bíblia diz que em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, você precisa dar graças a Deus, porque Deus consentiu, Deus não faz as obras ruins, mas Deus consente as coisas para que aquilo nos eleve a sermos uma pessoa melhor, porque independente da situação, Filipe 4,13 diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então vamos orar encerrando e declarar a bênção de Deus sobre você, sobre sua família, nesta semana, estenda suas mãos assim, Pai de amor, de graça e misericórdia, nós oramos agradecendo ao Senhor, novamente pela bênção que foi liberada aqui nesta noite, pela palavra de confronto, porque é uma palavra de confronto, é uma palavra de fé, uma palavra de esperança, mas é uma palavra de confronto também, que nos gera desafio, desafio de sermos pessoas melhores, desafio de pregar o Evangelho da salvação. Que nesta semana nós possamos, ó Pai, ser capacitados pelo Senhor de levar essa palavra para todos os lugares que nós fomos, se for na padaria, que nós possamos ser instrumento do Senhor, se for na rua, que nós possamos ser instrumento do Senhor, se for na fila de um banco, que nós possamos ser instrumento do Senhor, se for no WhatsApp, que nós também possamos ser instrumento do Senhor. Capacite que os teus anjos vá em nossa frente, que o Espírito Santo de Deus use nossa mentalidade, nossos lábios, nossos olhos, nossos ouvidos, nossas mãos para cumprir o propósito do Senhor, que é o Ide, e pregar o Evangelho a toda criatura que se aproxima de nós. Amém e amém. Amém? Estamos encerrados, então. Como eu falei... Amém. Obrigado.